E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando, hoje é dia de vídeo de carrinho Eu trago pra vocês uma Lamborghini lindíssima da Unifortune Olha que belíssima nave espacial, ó Esse aqui é a escala 1.36 Caraca, essa câmera é tão pobre pra focar, foca a câmera Esse aqui é a escala 1.36, mas batendo na régua, ele dá 1.34 Magalardo, aquela versão, eu não sei nem como se pronuncia, super leguera Eu não sei como se pronuncia, tá? Esse aqui é Magalardo Pneuzinhos de borracha, são bem feitinhos Essas marcas de cola nojenta aqui, de raiva de Super Bonder Quando eu comprei esse carrinho aqui, eu comprei de um cara que tinha esse carrinho colado Num tampão de um Monza E ele colou com Super Bonder, mano Isso aqui não vai sair nunca mais, cara Eu não imagino como que eu poderia tirar isso aqui Mas, mano, fica embaixo, não tem muito do que reclamar, não O carrinho é muito detalhadinho Traseiras são faróis reais Tem um nominho aqui Tem um motorzinho aqui também, é um motorzinho presente, ó Vocês estão vendo que tem bastante pó? Eu vou explicar pra vocês o porquê desse pó Fala assim, ativo, você é relaxado As portas não abrem como o Lombodore, tá? Não são aquelas portas que abrem pra cima Elas abrem normalmente mesmo Eu não sei se eles não tiveram capricho Ou se eles não conseguiram fazer O que eu acho muito bonito Inclusive é até difícil de mostrar Talvez eu consiga nas fotos, mas eu não tenho certeza Ele tem um painelzinho de DVD E no painelzinho de DVD tá escrito Lamborghini É muito bonitinho, cara Fecha, fecha A frente tá bem detalhada, ó O que eu acho que é É um erro muito grande da Unifortune É, o fabricante, tá? Não sei se eu cheguei a comentar Ele é um Unifortune Carrinho de banca, tá? Esse aqui você compra na banquinha de jornal com facilidade Uma coisa que eu acho que eles erraram muito O verniz que eles passaram na pintura É um verniz muito fraco Tá vendo? Só de limpar A camada de verniz vai embora Aí fica fosco Vocês não conseguem ver aqui que tá fosco? Ó, ó Fosco, fosco, fosco Aí algumas outras partes, ó Fosco Dá pra perceber que tem um pouco de brilho ainda? Ó Percebe, ó Tem um pouquinho de brilho ainda, não tem? Conforme você vai limpando O brilho vai indo embora E essa camada fosca que fica embaixo Ela gruda uma sujeira Igual essa aqui que vocês estão vendo, ó E não sai nunca mais Então se você comprou um carrinho desse aqui É... Não faça como eu que limpa ele de uma forma meio grosserona não Porque eu limpei diversas vezes de uma forma grosserona e me arrependi E hoje É... Eu percebo que eu fiz uma besteira Porque eu gastei o verniz do carrinho, né? Os caras erraram aqui em alguma coisa na tinta E... Se vocês comprarem o carrinho desse Se vocês quiserem ele sempre bem conservadinho Dá uma limpadinha com... Uma aguinha com um pouquinho de sal De um detergente neutro Um sabonetinho neutro, entendeu? Não vai picando o paninho com álcool aqui em cima não Porque o... O verniz que a Unifortuny colocou aqui nesse carrinho Foi uma bosta, viu? O carrinho em si é muito bonito Né? Eu peguei ele de segunda mão Sou o segundo dono dele É até engraçado, né? Falar que eu sou Segundo dono de uma miniatura Mas é verdade Eu sou o segundo dono desse carrinho aqui Ele já vinha de uma outra pessoa Um cabação que colocou super bom ali embaixo Não é cada coisa, né? Muito bonitinho E... Vamos ver as fotos, né? Então... Esse vídeo vai ficando por aqui Mas o vídeo não acaba aqui Vamos ter as fotos com medidas e tudo mais Tá bom? E... Bora pras fotos! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri